Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Eu peguei essa caixinha da alegria, que eu vou fazer aqui algumas peças que estão inacabadas, que tá naquela lista que eu mostrei pra vocês aí na arrumação do ateliê, tá? Eu não vou fazer tudo nesse dia, mas eu já vou mexendo aqui, porque tem algo aqui dentro dessa caixinha da alegria, que eu preciso fazer essa semana ainda. Hoje, gente, é terça-feira, dia 14 de setembro, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer tudo isso que eu pretendo fazer, que tá nessa caixinha, nessa semana. Mas eu vou tirar algo aí de dentro, que me interessa muito. O que é que tem aqui dentro? Tem lã, que eu pretendo fazer aqui umas touquinhas e umas sapatilhas, enfim. Vou mostrar pra vocês aqui o que tem, tá? É somente lã que tem. Tem aqui uma sacolinha de fibra, né, siliconada, que eu coloquei. Não tem nada a ver com isso aí não, mas eu coloquei. Na verdade, tem, né? Porque eu vou fazer isso aqui, gente. Eu não vou dizer pra vocês o que é, vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, tá? E eu não sei que dia vai esse vídeo, tá? Mas, na medida que eu for fazendo cada coisa que eu tiro aí dessa caixinha, eu vou mostrando pra vocês o que eu tô fazendo, tá bom? Então, tem aqui algumas agulhas, que devem ser as agulhas que eu tô usando. Tem aqui um projeto que eu vou trazer, eu não vou mostrar. Aliás, tem dois projetos de lã aqui. Tem umas sobrinhas de lã também, enfim. E aqui é a minha sapatilha, né? Que se vocês não viram, quem aí tá chegando hoje, né? Apareceu de repente essa notificação pra vocês e você já gostou, vai aí no canal, faz um Rosa Flix, que tem aqui o passo a passo dessa sapatilha em lã. É super facinha de fazer, super rápida, sem segredo e sem mistério. Ela é bem prática, muito rápida, bem econômica. Eu gastei aqui, gente, um pouco mais de um novelinho desse aqui, ó. Eu gastei aqui nessa sapatilha um pouco mais do que 40 gramas. Eu acho que deu 50 gramas, gente, se eu não me engano, tá? Eu utilizei essas duas lãs, ó, que sobrou um pouco de cada, tá vendo? Então, cada lã dessa vem 40 gramas, eu tive que utilizar duas e sobrou um pouquinho de cada, tá? Então, é isso. Você precisa aí, na verdade, de 50 gramas, mas aí você precisa de duas dessas ou uma de 100 gramas, tá bom? Dá pra fazer aí o tamanho que você quer. Esse tamanho aqui é tamanho 34 e é muito linda, muito fácil, muito rapidinho de fazer, gente. Então, é isso, tá bom? E então, deixa eu fazer aqui o meu projeto dessa caixinha da alegria, tá? E esse projeto da caixinha da alegria, eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se nesse vídeo, né? Ou num outro, junto com a outra peça que eu quero fazer. Então, eu já vou tirar daqui, tá? Porque eu tava até procurando nessa arrumação do ateliê, eu tava procurando a minha sapatilha pra me fazer o meu crochêzinho, né, de noite. E porque na arrumação, eu acho que eu coloquei aqui sem querer, enfim. E eu tava justamente procurando ela esses dias que eu queria colocar lá em cima, né, gente? Quando eu termino de trabalhar aqui no ateliê, eu vou lá pra minha sala, levo algumas coisas pra eu fazer. E aí, eu queria tá com a minha sapatilha, né? Porque aí esquenta o nosso pé, tá bom? Então, eu vou precisar disso aqui, deixa eu guardar isso aqui, que é uma sobrinha. Eu vou precisar desse projeto aqui, tá? E da fibra. E vou precisar também de uma agulha de tapeceiro, que eu já vou pegar aqui, que eu vi ainda há pouco. Na verdade, eu tava costurando o negócio e achei aqui uma agulha de tapeceiro. Então, eu peguei, eu vou pegar aqui essa agulha e vou fazer aí a minha costura. E aí, eu mostro pra vocês. E eu vou mostrar também, eu não sei se nesse vídeo, tá, gente? Mas, eu pretendo fazer isso hoje, na terça-feira. E aí, eu mostro ou hoje mesmo ou num outro dia, hein? Tá bom, gente? Então, eu não sei se eu vou mostrar nesse vídeo tudo que eu vou fazer aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, não. Mas aí, na medida que eu for fazendo cada projeto, que eu determinei fazer mediante aí as anotações que eu fiz, eu trago pra vocês, tá bom? Tem também uma outra caixinha da alegria que eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou trazer separado também, tá? E é isso, gente. Então, bora lá, né? Deixa eu trabalhar aqui um pouquinho, tá? Eu pretendo também, eu vou logo pegar pra vocês verem. Só um momentinho, gente. Então, eu fui pegar ali, e eu pretendo fazer um coraçãozinho lilás desse barroco aqui, ó. Que eu só tenho esse. Tem exatamente 41 gramas. Geralmente, os meus coraçãozinhos que eu faço de linha comum, né? De polipropileno ou 100% algodão, eu preciso de exatamente aí entre 15 a 20 gramas. Eu não sei se vai dar pra fazer, porque esse aí é fio maior, né, gente? É fio 6, né? É barroco. Então, eu vou fazer um coraçãozinho, se não der, eu vou ver o que que eu faço. Mas eu pretendo fazer junto com esse projeto, esse coraçãozinho. E eu pretendo fazer também, gente, nesse dia de hoje, eu vou começar. Mas eu não vou mostrar pra vocês, eu posso até mostrar também no outro vídeo, enfim. Depois separado, né? Eu vou fazer uma bailarina, tá? Daquele modelinho que eu sempre trago pra vocês, eu vou pegar aqui também pra vocês verem. Só um momentinho. Essa daqui, gente, eu vou fazer uma bailarina. Dessa daqui, dessa bem mais simples mesmo, né? Essa aqui foi a primeira bailarina que eu aprendi a fazer, né, gente? Então, eu vou fazer uma dessa, tá? E eu vou estar mostrando pra vocês, num vídeo separado, esse projeto, essa bonequinha e esse coraçãozinho. Tá bom? Então, é isso. Então, por hora, por enquanto, é esse o vídeo que eu quis trazer aí pra vocês nesse dia, tá? E eu não sei se realmente eu vou colocar hoje. De repente, eu até coloco, né? Porque daí eu já venho com vocês trazendo o vídeo aqui da produção que eu quero mostrar pra vocês. Tá bom, gente? Então, é isso. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu trago. Deixa o like, comenta, compartilha. Você que é meu inscrito, muito obrigada de sempre. Tá bom? E é isso, gente. Então, eu fico por aqui nesse vídeo e eu volto realmente num vídeo depois trazendo as peças prontas pra vocês, tá bom? Beijos.